Música Por trás de cada serviço que chega até você, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, tem a mão de um servidor. São eles que fazem a mudança acontecer. A missão dos servidores é sagrada. A defesa de suas causas marcou minha trajetória na vida pública desde os tempos em que era deputada. Eu não me posiciono contra servidor e eu não vou patrocinar nenhum retrocesso na vida dos servidores públicos e dos seus familiares. Contem com o nosso apoio, a nossa voz e o nosso posicionamento a favor dos direitos sagrados e consagrados do servidor público e que eu se nomeio neste movimento. Na Prefeitura, procuramos honrar, sempre com muito respeito e diálogo, a luta histórica pelos direitos dos servidores. Com todas as crises econômicas que passamos e mesmo agora com a pandemia, pagamos o salário dos servidores rigorosamente em dia, com aumento real e RGA integral. Garantimos planos de cargos, carreiras e salários para mais de 10 categorias. E fizemos novos concursos públicos. O maior já realizado na área de educação com mais de 2 mil vagas e o primeiro concurso da história na assistência social. O que eu vejo no Emanuel? Ele olha o que foi feito. É bom? É bom. Então vamos melhorar. Ele consegue chegar até o servidor. Nosso salário rigorosamente em dia, às vezes até antecipado. É fácil você falar porque você está falando de verdade. Com isso, nos estimula a buscar, a trabalhar, a criar, a reinventar cada vez mais. Eu sinto que eu fui valorizada. Na pandemia, o cuidado com os servidores continuou. Todos os contratados na educação mantiveram seus contratos. E os professores puderam trabalhar em plataformas virtuais. A capacitação seguiu online. E nas áreas não essenciais, os servidores foram liberados para trabalhar em casa. A gente só tem que agradecer a esses profissionais que cuidam da nossa gente. E pode ter certeza, vamos continuar lutando e avançando para defender suas conquistas. Isso não é uma promessa. Nós já estamos fazendo. E aqui fazemos uma homenagem aos servidores que, neste momento difícil, cumprem uma missão tão valorosa. Eles lutam com coragem, amor e compromisso. Enfrentam o perigo e muitas vezes dão a própria vida para salvar outras vidas. Mais que homenagem, eles merecem nosso respeito, admiração e agradecimento. Parabéns e muito obrigado a todos os médicos e profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. É um sentimento de hoje eu sou feliz em ser funcionária pública. Até que os atras eu não era. Nos meus 39 anos de carreira, é a melhor gestão que eu já passei por ela. A outra gestão passada, eu nem atendi ao servidor. O servidor passou a ter gosto por trabalhar em uma gestão que o valoriza. Sacode a poeira, eu tiro o chapéu, todo canto eu vejo o trabalho. Eu já estava junto com vocês, eu vou deixar, o nosso é garantido. Obrigado. É isso que eu quero. Eu tenho um chapéu, senhor. Obrigado. É 15 ou não é? É 15, soldado. Estou todo com vocês. O nosso trabalho precisa de você, cara. É 15, que eu quero dizer.